Estamos aqui ao vivo com você, a nossa live da irmãs e agora é aqui no prédio Marcos Barbosa, na grande capital São Luís. Agora vamos entrar e mostrar o piano ou violão pra vocês em primeira mão. Então, vamos entrar aqui. Beleza, instalações. Vamos posicionar a câmera aqui direitinho. Tá vindo uma turma fazer um serviço aí, mas não vai atrapalhar. Parabéns a todas as mães. Parabéns, minha mãezinha, meu de neia. Ainda tá nova, não é, velho? Parabéns, minha mãezinha, meu de neia. 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 Parabéns, minha mãezinha. Parabéns, minha mãezinha. As Mães Rafaianas, tanto de Imperatriz Maranhão quanto a de São Luís e todos, todas as Mães das Rafaes, que é do meu local de trabalho, mas meus parabéns vai para as Mães em geral, parabéns para vocês. Mães de Deus O sol que me manda o teu jornal, minha voz prevê o meu som. Todo homem precisa de uma mão. 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 O sol que me manda o teu jornal, minha voz prevê o meu som. Todo homem precisa de uma mão. 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 Nessa vivência. O tempo estava bem. Do homem precisa de uma mão. O tempo estava terminando. O tempo estava terminando. O tempo estava terminando. O tempo estava terminando. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas, a saudade reina de crianças, cantando em você na terra. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas, a saudade reina de crianças, cantando em você na terra. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas, a saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas, a saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. A saudade reina de crianças, cantando em você na terra, essas águas dançadas. Parabéns, Mãe! 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 Ainda é a vida, ainda é a vida, esqueça de tudo acontecer, o amanhecerá. Ainda é a vida, ainda é a vida, esqueça de tudo acontecer, o amanhecerá. Ainda é a vida, ainda é a vida, ainda é a vida, esqueça de tudo acontecer, o amanhecerá. Ainda é a vida, 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 esqueça de tudo acontecer, o amanhecerá. Ainda é a vida, ainda é a vida, esqueça de tudo acontecer, o amanhecerá. Ainda é a vida, esqueça de tudo acontecer, o amanhecerá. Ainda é a vida, esqueça de tudo aparecer, o amanhecerá. É raiz, treina e lua Manhã de sol Você é assim Quando tu boca me beija na boca A minha luz Você é luz É raiz, treina e lua Manhã de sol Você é assim Quando tu boca me beija na boca A minha luz Você é assim Que boca me beija na boca Louca de amor Chama de sério E quando sai de mim Leva meu coração Você é como eu sou mais cheio Você é luz É raiz, treina e lua Manhã de sol Se é assim Não quero não Quando tu boca me beija na boca A minha luz Quando tu boca me beija na boca A minha luz Beleza Beleza Amor não vou segurar Já não sei o que fazer Nem por onde vou Tendo esquecer Pra não mais chora Já vi o seu perdão Por tudo que fiz Só o teu amor me faz tão feliz Hoje todo o meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Vem, 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 me ajudar Se teu carinho Eu não posso viver Vem, vem, me ajudar Porque só tem este O meu caminho Vem, vem, me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem, me ajudar A minha noite é minha Sem alegria O meu poder De mais razão Até o sol Não tem seu calor E a feliz Pois tinha você Que me deixou sem nada Eu me lembro a vida Pensando onde estará Quem tanto ouro Por quem sobrar Não vale viver Sozinho assim Minha saudade Não tem mais Vindo teu nome Chorando Mas você não ouve Vem, vem, me ajudar Sem porcaria Eu não posso viver Vem, vem, me ajudar Porque só tem este O meu caminho Lá, 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 lá Essa aqui do Defilme é boa também, né? Essa aqui do Defilme é boa também, né? Que lindo Você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, hoje não é Ele é igualdinho ao seu Que só tem como eu Ou quer fazer chorar Assim a quem me ama E você pensa em fazer chorar A quem me quer A quem só pensa em você Um dia sem tirar Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer Um coração que não é de papel Um coração que não é de papel E depois? Passa a fita O outro vai Assim Assiste depois, né? Não vou fazer meu repertório todo, não Então vou ver só alguns Um coração que não é de papel Eu sou O outro vai É boa, mas no violão é melhor. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Nas mãos tão pequenas e frias, tua voz tropeçava também. Falava de França e de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, nem sentiu o calor do meu bem. O povo nem sequer ouviu a palavra carinha ser rio. Nunca teve amor, nem sentiu o calor do meu bem. Na mente eu chorei da tristeza, ao ouvir as coisas que a vida oferece. E a gente padece, sem querer. Depois do que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, em seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. De onde ela veio, pra onde ela vai. Não sei se... Não sei se... De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela veio. Jesus, que eu vou te amar Amém 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 Eu sei o que eu quero chorar A ausência sua eu quero chorar A cada volta tua de apagar A ausência tua amiga Eu sei o que eu quero chorar Eu sei o que eu quero chorar E a terra se vê na hora de viver Eu quero chorar A minha vida Eu quero chorar Por toda a vida A tua vida Eu quero chorar Essa é a outra versão que tá muito com a gente É É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanheci sozinho, na cama com o vazio, meu coração se foi, sem dizer que voltava depois. Vamos lá. 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 Amém. 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 Abrei do prazer Vista Meu futuro E que eu vou Me amar Como eu amo Você Quem Pode ser Diferente E mais ninguém faz Mais parte de mim Me vende uma vez Quero Enquistar Meu amor Entendi o que é seu Eu me vejo Te amo E não sou Só Só eu e você Eu Nunca Mais me ganhei Você Veja Deus Não pode vencer Deus Não faz a Diferente O que mais ninguém faz Só eu e você Amém. 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 Quando você diz que me quer, o coração chora de mim, mas se realmente quer, por que não fica com medo? Põe o coração em saber, existe alguém em você, dê os seus beijos e abraços, o coração chora de mim, mas se realmente quer, o coração chora de mim, mas se realmente quer, por que não fica com medo? Põe o coração em saber, o coração chora de mim, mas se realmente quer, por que não fica com medo? Põe o coração em saber, o coração chora de mim, mas se realmente quer, por que não fica com medo? Põe o coração em saber, o coração chora de mim, mas se realmente quer, por que não fica com medo? Põe o coração em saber, o coração chora de mim, mas se realmente quer, por que não fica com medo? Põe o coração chora de mim, mas se realmente quer, que não fica com medo? Toca a velha bonita da manhã, né? Essa aqui? Essa aqui eu vou ver se eu consegui tocar, ela faz essa aqui. Chupa de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Vejo uma olhada de luz pela nossa luz. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu Deus sobre nós. A lua bonita do céu, vitória do seu amor. Toda vez que o amor de céu vem comigo, Eu sem medo, se arrepender. Você pode acreditar no que eu digo, pode por mim, isso é que é viver. Cola seu rosto no meu bem dançar, Traz seu nome no breu pra ficar, Enquanto se esquece de mim, lembra da canção. Toda vez que o amor de céu vem comigo, Toda vez que o amor de céu vem comigo, Eu sem medo, se arrepender. Você pode acreditar no que eu digo, Você pode acreditar no que eu digo, Vem sem medo, isso é que é viver. Vem sem medo, Chupa de prata que cai sem parar, Quanto se esquece de mim, lembra da canção. Mas um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água do mundo lembrar o nosso banho O nosso dia chegar, muito longe Deixa essa água do saber, o dia foi pouco Cuida bem de mim Enquanto isso, em todo o tempo de nós O que eu esqueci vai viver pra ficar E o que eu esqueci O que eu esqueci Se quer te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar Se quer te amar, te amar, te amar, te amar, te amar O celular no carregador O silêncio da noite O que imaginando nós dois Sonhando acordado Juntando com o antes e o depois O depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho O depois Pelo que você me drown É que eu bravo você Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em jantar Se ela de repente me enganar? A gente gosta, é claro que a gente cuida Ela que me ama só na boca pra fora Ou você me ama ou não está mais cura Ei, 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 ei E um abraço e feliz dia das mães pra todas as mães Falando aqui de novo, desejando aí esse feliz dia, né? Feliz nosso com vocês! Tem uma sequência bonita de uma devora, gente Tem uma sequência bonita de uma sequência bonita de uma sequência E uma estrela que nunca mais me desce De que Deus está? Açaí Açaí Vem que sinto, eu te amo a Deus de medo Não tenhas medo, esse amor bonito Mas tu andas, eu te amo a Deus de hoje Não tenhas medo, esse amor bonito Mas tu andas, eu te amo a Deus de hoje Mas tu andas, eu te amo a Deus de hoje Não tenhas medo, esse amor bonito Mas tu andas, eu te amo a Deus de hoje Não tenhas medo, esse amor bonito Não tenhas medo, esse amor bonito Não tenhas medo, esse amor bonito Não tenhas medo, esse amor que eu sou Não tenhas medo, esse amor que eu sou Não tenhas medo, esse amor que eu sou Amém. 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 Participei da nossa rifa. O sorteio é um pix. 100 reais. A rifa é só assim. Pra ajudar nas medicações. E ajeita ai. E ajeita ai. Emаться com esses rios. E os vídeos. Ajeita a nossa rifa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega esse rio. Pega esse rio. Pega esse rio. Pega esse rio. O baixo eu não vou avançar. Pega esse rio. Pega esse rio. Amém. 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 do prédio, ele me desconcentra todo. Vou dar uma parada por aqui, de uma hora só.